Olá, boa noite pra você. O Ponta Verde Notícias já está no ar. Veja o que é destaque nesta segunda-feira, 3 de julho. Novo aumento de impostos sobre os combustíveis. Como isso vai impactar o seu bolso? Existe o encarecimento do combustível, você termina afetando o seu poder de compra. Seu poder de compra diminui. A polícia desarticula organização criminosa suspeita de furto milionário em usinas. Conseguiu realmente identificar, qualificar esses envolvidos, sabendo também que eles também são investigados em crimes cometidos em Sergipe, não são em Alagoas, todos eles já têm passagem. E crescimento dos crimes contra crianças e adolescentes na internet preocupa as autoridades. 43% dos usuários da internet nessa faixa etária não sabem checar se a informação é falsa, o que faz com que eles se tornem um alvo fácil para crimes cibernéticos. Seu resumo dos fatos mais importantes do dia começa agora. O governo elevou tributos federais sobre os combustíveis. O aumento começou a valer no último final de semana. Marcelo Moreno nos mostra agora como esse reajuste impacta o nosso bolso. Com o reajuste do Pins Cofins válido desde o último sábado, para cada litro de etanol serão cobrados 22 centavos. E para cada litro de gasolina, 34 centavos. Sobre o impacto disso e as demais repercussões, nós vamos conversar agora com o economista Jarpa Aramis. Jarpa, então quais são os impactos no bolso do consumidor com esse aumento? Olha, veja só, para quem depende diretamente desse produto, ele vai ter que repensar a maneira como consumi-lo, né? Buscar estratégias para poder diminuir esse impacto sempre é possível. Agora vai depender de um esforço, de mudança de hábito e de comportamento desse consumidor. E também isso atinge outros serviços? Existe o encarecimento do combustível, você termina afetando o seu poder de compra. O seu poder de compra diminui. Como você avalia o retorno do Pins Cofins que incidem sobre os combustíveis? Bom, do ponto de vista do poder público, você tem um retorno de arrecadação, até porque esse imposto havia sido temporariamente, ele já era cobrado antes e agora ele voltou a ser cobrado. Do ponto de vista da família, sim, você tem uma perda do poder de compra, porque eu deixo de comprar um outro produto para poder migrar esse dinheiro, para compor aquela quantidade de litros de combustível que eu preciso para poder passar o mês. Jarpa, muito obrigado pela entrevista e pela participação. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo. Cresceu quase 10% o número de denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet. Esse aumento preocupa as autoridades. Foram semanas recebendo ofensas transfóbicas pelas redes sociais. Quando a gente tentava denunciar, ele vinha e fazia outra conta. O perfil falso reunia xingamentos a vários alunos de uma escola particular em São Paulo. Mas a adolescente de 15 anos era um dos principais alvos. Eu sempre fui quem eu sou e eu não zoava ninguém, pelo contrário, eu nunca fui preconceituosa. Então, assim, me zoar por conta de quem eu sou, eu acho muita covardia mesmo. No primeiro momento você fica muito triste, né, porque é um filho, né, é um pedaço seu. Então, você sente muito desabar na sua cabeça. Como que pode tanta maldade, né? Dor que esse homem também conhece. Em 2021, o filho dele, na época com 11 anos, foi abordado na internet por um criminoso, que se passava por palhaço de festas infantis. Desconfiado, o pai começou a conversar com o suspeito como se fosse a criança. O aliciador pedia fotos íntimas do menino. A gente teve que ter muito sangue frio, sabe? Porque realmente a gente ficava tão mal após o término das conversas, porque a gente queria ter um resultado daquilo. Era para ser preso, né? O pai levou os prints das conversas à polícia e fez com que Roger Gasparini, de 38 anos, fosse preso em Jundiaí, no interior de São Paulo. Nove em cada dez crianças e adolescentes no país, com idade acima de nove anos, estão conectados. São cerca de 22 milhões de pessoas. 43% dos usuários da internet nessa faixa etária não sabem checar se a informação é falsa, o que faz com que eles se tornem um alvo fácil para crimes cibernéticos. No ano passado, aumentou quase 10% o número de denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet. Foram mais de 110 mil registros. A internet não é nem mocinha e nem vilã. A internet é uma ferramenta que, quando bem utilizada, ela tem suas super vantagens. E mal utilizada, ela pode causar muitos danos a todo mundo. Sarah coordena uma ONG, que tem ido às ruas para conscientizar pais e filhos sobre os perigos da internet. Se a gente for, por exemplo, atravessar uma rua, a gente vai ensinar como atravessar, olha para os dois lados, vai ter um momento certo para isso. Mas na internet, não. Desde muito cedo, a criança está lá, com touch, com dedinho, compartilhando coisas, liberando informações. Do jeito que o mundo está hoje, não pode confiar, né? Tem pais que colocam o celular ali na mão das crianças e nem olham, né? Que nem tem muita criança nova que hoje tem WhatsApp, tem Facebook. Eu não acho certo isso. Mais um envolvido no assassinato do torcedor do CSA, espancado em Maceió, foi preso. Marcelo Moreno traz mais informações sobre esse caso. Policiais civis cumpriram o mandado de prisão em desfavor de um homem de 24 anos, envolvido na morte do torcedor do CSA, Pedro Lúcio dos Santos, o PEU. Essa prisão aconteceu no Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Com isso, sobe para cinco o número de pessoas presas envolvidas no crime. Outras cinco pessoas permanecem foragidas e dois adolescentes respondem em liberdade. Pedro Lúcio dos Santos foi brutalmente agredido por um grupo de torcedores ligados ao CRB no dia 4 de maio, nos arredores do estádio Rei Pelé, no bairro do Trapiche. PEU, como era mais conhecido, chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, onde permaneceu internado. No entanto, morreu dias depois. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso no dia 22 de maio, com o indiciamento de 10 adultos pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e também corrupção de menores. E começou hoje mais um encontro do cooperativismo alagoano. O governador Paulo Dantas participou da abertura. O Encopal, encontro de cooperativismo alagoano, realizado no Centro de Inovação do Jaraguá, tem como objetivo discutir temáticas de cooperativismo, ações e propostas para as representações do setor. E o governo do estado de Alagoas, as prefeituras do nosso estado, também o governo federal, tem que tratar esse setor como prioridade, prioridade das prioridades. E nós fizemos isso criando a Secretaria Executiva do Cooperativismo, também criamos a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, unindo esforços para que o cooperativismo tenha cada vez mais um papel decisivo para melhorar a vida das pessoas. Você tem vários nichos que a gente chama arranjos produtivos, portanto há vários tipos de possibilidade de associação, além de uma coisa importante para a gente, que é a produção agrícola, do pequeno agricultor. O cooperativismo em Alagoas é um setor econômico que tem grande força. E o encontro reuniu cooperativas dos ramos de serviço, consumo, crédito, saúde, agronegócio, entre outros. Então a gente como um setor econômico que somos, o cooperativismo, temos provocado o poder público para que a gente possa se encontrar em espaços como esse, um seminário, para que a gente possa propor e na propositura a gente encontre orçamento e ações de política pública para as pessoas ligadas ao cooperativismo e ao associativismo. O ENCOPAL é o grande palco de discussão dos temas relevantes para o cooperativismo no Estado, para debater temas relevantes para o setor e para mostrar a força e a importância do setor para o desenvolvimento econômico e social. A polícia desarticulou uma organização criminosa envolvida em roubos que causaram prejuízo milionário a usinas. Marcelo Moreno tem os detalhes. Três pessoas foram presas durante a operação deflagrada pela Delegacia Regional de Penedo, em parceria com a Polícia Civil do Estado de Sergipe. As prisões foram efetuadas em Aracaju, capital sergipana. As investigações realizadas pela Polícia Civil de Alagoas duraram seis meses e tiveram como alvo um grupo criminoso especializado em arrombamentos e furtos a usinas localizadas na região do Baixo São Francisco, em municípios como Igreja Nova, Corulipe e Penedo. De acordo com a Polícia Civil, o intuito desse grupo era subtrair fios de cobre, transformadores e bombas de água utilizadas na irrigação. O prejuízo estimado é de um milhão de reais. Os delegados Igor Diego, Romulo Andrade e Hilton Paulo têm os detalhes sobre essa operação. A gente conseguiu realmente identificar, qualificar esses envolvidos, sabendo também que eles também são investigados em crimes cometidos em Sergipe, não são em Alagoas. Todos eles já têm passagem. E, graças a Deus, conseguimos realizar essas prisões aqui. E continuaremos as investigações para prender o restante do grupo e as demais quadrilhas que cometem esse tipo de assalto no estado de Alagoas. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo. Agora veja este recado da Nacional G3. Olha só, a vida não é só pagar boletos, e a gente sabe disso. Mais importante que pagar, é pagar um valor que caiba no seu bolso. Eu sei que as contas apertaram, o seu orçamento mensal está no vermelho e você não sabe mais o que fazer, não é mesmo? Fique calmo, a Nacional G3 sabe o que fazer para te ajudar. Agende um horário para atendimento presencial online gratuito e saiba como garantir desconto na quitação da sua dívida. Economize seu dinheiro. É garantido em contrato. Não precisa pagar nada à vista. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. 0800-888-3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou? O cartão estourou? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800-888-3211. Mudando de assunto, a Câmara dos Deputados deve votar nessa semana o projeto da reforma tributária e o texto do arcabouço fiscal. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. A expectativa de votações essa semana é na Câmara dos Deputados. Os parlamentares devem votar o texto da reforma tributária, que foi analisada no grupo de trabalhos instalado também na Câmara. O presidente da Casa, o deputado federal alagoano Arthur Lira, quer votar essa semana tanto a reforma tributária quanto o projeto do arcabouço fiscal. Além disso, está prevista a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a semana que vem. Para que toda a concentração seja na votação da reforma tributária, Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspenderam todos os trabalhos das comissões temáticas e também da CPMI do dia 8 de janeiro. A CPMI iria ouvir nesta terça-feira o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Agora, o depoimento de Mauro Cid ficou para a terça-feira da semana que vem, quando os trabalhos da CPMI devem ser retomados. O presidente da comissão, Arthur Oliveira Maia, disse que quer retomar a coleta de depoimentos e, com isso, dar encaminhamento em relação às investigações sobre o dia 8 de janeiro. Além disso, na Câmara, o foco vai ser a reforma tributária para que, até a próxima sexta-feira, o projeto seja finalizado. De Brasília, Fernanda Martinelli, para a TV Ponta Verde. Obrigada, Fernanda. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã com informações da Semar. No litoral, a previsão é de tempo nublado com chance de chuva passageira. A máxima chega aos 29 graus. Na região agreste, também há previsão de céu nublado e chuva passageira. Os termômetros podem chegar aos 30 graus. Para o Baixo São Francisco, a previsão é a mesma, com tempo nublado e chuva passageira. Por lá, a máxima pode chegar aos 29 graus. No sertão e no sertão do São Francisco, o sol aparece entre nuvens. Nas duas regiões, a máxima chega aos 30 graus. Na zona da mata, o tempo vai estar nublado, com chance de chuva passageira. A máxima chega aos 29 graus. E em Maceió, o tempo também estará nublado, com possibilidade de chuva passageira. A mínima é de 21 e a máxima de 29 graus. E ainda falando de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje mais um alerta de perigo potencial para Maceió, parte da região metropolitana e cidades das regiões norte e da zona da mata. A previsão para esses locais é de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. Apesar do alerta, o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos é considerado baixo. Esse alerta é válido até às 10 horas da manhã de amanhã. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros, 193. Nesse período de inverno, é bom ficar atento a algumas situações que podem provocar acidentes com a energia elétrica. Marcelo Moreno traz algumas recomendações importantes para a gente. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Leonardo Lima, engenheiro eletricista da Equatorial. Leonardo, dentro de casa, o que é que as pessoas devem observar quando estão diante de uma situação de uma chuva muito forte, por exemplo? Inicialmente, é importante a população se atentar às condições das instalações, se elas estão em perfeito estado. O ideal é que essa revisão seja feita antes do período do inverno. Caso seja verificado que as instalações estão em situações críticas, deve ser contatado um profissional especializado para fazer essas manutenções. Em caso de inundações de um imóvel, por exemplo, que esteja em uma área de risco, qual é a orientação também nesse caso? A orientação para os locais alagados, que a população se atente ao nível da água, a subir próximo das tomadas, próximo da rede elétrica, desligar imediatamente os disjuntores. E só ligar após chamar um profissional capacitado para poder fazer o religamento após verificar as condições seguras. Em caso de reformas ou obras que sejam feitas em imóveis nesse período de inverno também, quais os cuidados que se devem tomar? A Equatorial orienta evitar qualquer tipo de manutenção nesse período. O risco de choque elétrico e de descargas elétricas também. Muitas pessoas fazem manutenções em antenas, em prédios e nesse período a gente redobra essa atenção para evitar. Até mesmo manutenções em quadros coletivos, em paredes externas, que são úmidas, evitar nesse período de chuva para evitar choques elétricos. Agora, Leonardo, fora de casa, em ambientes externos também, existem algumas situações que podem colocar as pessoas em risco. Quais são essas situações e como se precaver? Nesse período de chuva, a gente passa por situações onde postos são derrubados devido às fortes chuvas, fios também da rede de distribuição também são rompidos. A gente orienta a população que, nesses casos, não se aproxime, isole a área e faça contato com o corpo de bombeiros através do 193 e para a Equatorial através do 0800-082-0196. Para tirar dúvidas ou solicitar atendimento, o número da Equatorial é o 0800-082-0196. O Ponta Verde Notícias termina agora. Gratidão pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e uma excelente semana. Nos vemos novamente amanhã. Vem aí o SBT Brasil. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Eu, Dani Ceará, estou aqui em Penedo, na Vila Primavera, a vila mais amada do Brasil, para mostrar tudo o que rolou, viu? Todas as fofocas, tintim, putintim, para você que está em casa. E, obviamente, que você vai acompanhar tudo a partir de agora. Bora, meu povo! Rafael Primavera, deixa eu esco nisso. Tem como competir com isso não, viu, Magê? Tem como competir com isso não. Senhora, isso aqui é minha meta do futuro Isso só é o amanhã Se eu não gostasse de churrasco, coxinha, comida Mulher, o que é isso? Orégano e luz? Muita água e muita comida Mentira dela, né? De popó Isso é mentira Meu povo e a gente tá aqui com ele, o anfitrião da festa Como é fazer uma festa dessa todos os anos e cada ano aumenta mais, né meu filho? Cara, pra mim tá sendo muito confuso essa Porque aí perdeu o controle no primeiro dia Entrou gente, tem mais gente que não consegue dizer não É legal fazer, mas eu acho que eu não faço ano que vem mais não Já deu, entendeu? Mas no fim das contas vale a pena, entendeu? Eu acabei de falar com o Carlos lá embaixo Que disse que talvez esse seja o último São João da Vila Por conta das confusões da bacharia Ou é um ressentimento do coração? É o calor do momento Mas eu tenho certeza que no próximo ano Deus vai filtrar e vai vir quem tiver de vir No momento da raiva a gente fala Mas não vai ser o último não Tenho certeza disso Agora pra deixar o povo com gostinho de quero mais Tem alguma fofoca que vai aparecer pelo dia aí que tá chegando? Mais uma irmã Me conte, a gente gosta de fofoca, confusão, martelada no portão Tem que diminuir as fofocas Porque ó, tá demais Não tá tendo tempo da gente acompanhar as fofocas Eita meu pai disse isso Vai curtir a festa que a gente também vai ficar por aqui Vocês são bem-vindos E daqui a pouco Vai ter Simari, vai ter Magnipo, Saquel do Checlados Calcinha preta E tem também fofoca realizando aqui pra vocês Eu amo vocês Um beijo pra todo mundo E que Deus abençoe vocês grandemente Tudo certo? Vamos embora E é ela Paula Lim Mó salva de palmas Minha edição Liga a palma Minha edição Bom dia, Dani Que prazer imenso estar aqui com você, meu amor Vamos fazer muito forró hoje Vamos começar não, senhora Deixa eu dar pra senhora aí que tá em casa Espalha no sofá Porque ela vai cantar Com certeza Vamos embora Fazer muito forró aqui no programa E a coisa com a Dani Ceará É o forró Com a Paula Lima Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubi Meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Com a criança pra gente adorar Tudo no sufoco Simbora, Dani E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Trai eu não chorar E no Açaí Atacadista Preço baixo de verdade Pra você aproveitar Precisa abastecer o seu comércio? Vai ter festa E vai abastecer a sua casa? Corre pro Açaí Todos os ingredientes que você precisa Para as suas receitas Do seu arraiá Você encontra com muita qualidade E variedade Do milho ao muguzá Do bolo de macaxeira Ao bolo de fubá Do cafezinho ao vinho quente E todos os descartáveis No atacado e no varejo Uma loja completa pra você Com tudo o que você precisa Quer facilidade de pagamento? No Açaí você pode pagar as suas compras Com cartão de débito Crédito Vale alimentação Pix Ou parcelar suas compras Em até 3 vezes Sem juros Com cartão pra sair E baixando o app Meu Açaí Você tem acesso a descontos E promoções exclusivas Baixe agora e aproveite Disponível no Google Play E no Apple Store São João Açaí para todos E arraiá Até o seu arraiá